Porra Eu ligo... ele dedo... Tá... Não... Não... Marquem ele! G2A Melhores pretos que aqui no A Acho que já tá a ficar sexual Acho que ele tá meio que um problema A perninha dele tá parecendo outra coisa Parece Neymar Parece Neymar Parece Neymar a dar toques com a canhinha Opa! 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 Vai perder Oh my god Isso não é possível, cara Não é possível, cara Se ele perder é muito forte Ele perdeu com um gajo a dormir Oh my god Cara... Acordou É... Ganhei Opa! Como é que é? Ganhei Onde é que é, ursinho? Tem que focar esse... Cabe isso daqui, mano É... É... Eu pulei pra fora Aí, ó... Tô com ele, tô com ele Eita, acordou Aí, vai! Caiu! Tá na cara dele Sai! Ai... Nossa! 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 Eita! Sério isso? Sério isso? O cara voltou dando nocaute em dois Olha! Porra! Como assim? Esse cara... Esse cara... Esse cara acho que tá no jogo errado Tá achando que é Street Fighter Essa bagaça aí É... Eita... Eita... Toma! Prendeu-se aí, mano Como é que dá um Street Fighter Eita... What the fuck? Tá querendo botar um ovo? Aí... Meu Deus do céu Joga o cara lá... Aí, acordou Agora ele vai te dar uma voadora Aí, ó... Levantou ele... Ele... Melhor golpe de sempre Melhor golpe de sempre Melhor golpe de sempre Aí, tá tudo um 1-1-1 Ai meu Deus... Toda a gente ganhou neste mapa Eita! Essa porra Ele ligou... Ele dedo... Lega ele! Lega... Joga ele lá! Vai! Joga ele! Oh my God! Joga ele! Não! 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 Oh my God! Não! Não! Levanta! Ai! Tô me dando a testa de alguém Tudo a terminar Joga esse cara pra lá, velho! Não! Ah não! Não, 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 não! Não! Não se aproveita do meu coraçãozinho! Isso! Não, não, não! O verde primeiro! Isso, garoto! Joga o verde! Agora eu não vou deixar você jogar o verde, não! Salva o verde! Salva o ursinho! Ah, velho! Que isso? Esse gajo mata todo mundo! Ah, não, não, não! O verde! Isso! Tô levantando! Não! A droga é outra vez! Esmaiado! Porra, velho! A gente tá cheio pra dormir! Não, não! O que é isso? O que é isso? Leva ele! Calma! Leva ele! Ai! Porra! Peraí! Vamos trabalhar em conjunto! Vamos eliminar um prêmio! Não! Peraí! Não! Falei pra gente trabalhar em conjunto, cara! E o ursinho! O ursinho suicidar como um! Não, não, não! Não, não! Não! Meu Deus! Esse gajo é filho da puta mesmo! Não fica só essa porra! Dançando break ali, velho! Não, temos que ganhar! Temos que ganhar! Vamos nele! Vamos nele! Vamos cair de voadora nele! Toma! Ei! Vai lá para fora! Ai meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu! Larguei! 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 Ele está-me a bater! Ele está-me a bater! Ele está-me a bater! Bacon! Eu não vou sair daqui não! Eu estou a dormir muito! Não me tiras fora! Não me tiras fora! Sai! 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 Não, ursinho! Eu estou bem! Ursinho! Ursinho não! Toma! Manda eu pôr-te a pé no cu do ursinho! Mas isso daqui é sem morro! Eu estou a dormir! Pera! Eu estou a dormir muito! Não me acorda sem morro! Acorda! Filho da puta! Nossa! O cara te chutou lá para fora! Eu mandei o ursinho lá para fora a dormir! O ursinho vai ter que me pôr-te a pé no cu dele! Ah não! Ai ai! Mapa novo! Pera aí! Toma! Toma ursinho! A pecado! Querias me lixar! Ai! Não! Vai me matar nada! Vai me matar nada! Vem cá! Ai, ai, peraí, 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 deixa eu voltar aí, peraí, como é que eu pulei? Salta, salta, dá um saltinho, salta. Tu vai deixar eles se matar? É, eu vou deixar eles, vou ficar aqui a fechar. Vou sentar, sentei. Como é que senta? É deixar o dedo no X. Beco! Peraí, peraí, deixa eu ver. Fiz para a gata. Olha a espargata, olha a espargata. Sobrou nós dois, sobrou nós dois contra o maluco. Vamos lá, vamos lá, tratado. Estou a chegar, estou a chegar, vamos morrer já. Eita, porra. Toma, viado. Agora vais tu. Close line, close line. Se eu for, to vai comigo. Toma a cabeça. Toma a cabeça. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah não, ah não, correda. Ah, eu estava a festejar. Ah não, eu não acredito nisto, eu estava a festejar. Eu pensava que já tinha ganho. Alô. Ah meu Deus. Muito bom. Eu vou bater aqui no ursinho. Segura. Ih, caralho, já estou dormindo. Vou sair daqui. Ah, mas de novo, vou ficar aqui dentro. Ai, não, 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 não. Todo mundo aqui dentro, ai. Eu já mandei o outro fora. Ok, estou indo para aí. Ai. Anda cá, ursinho. Anda cá, ursinho. Não, não, não. Anda cá, ursinho. Eita, porra, ursinho. Eita, porra, ursinho. Segura, 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 acorda, 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 acorda. Ai, joguei ele aí. Não, eu não. Vem cá, vem cá. Vá. Aí, aí. Pega ele. Eu ajudei. Eu estou tentando jogar ele. Ah, calma, está me puxando. Nossa, eu pulei dentro da outra. Oh, my God. Ai, sai braço. Joga ele assim, mano. Ai, não. É no outro. Meu Deus do céu. O cara está desmaiado. Por que que tu está batendo nele? O que é isso? Está dando picada nele? Está dando picada. Tem milho aí não, você morre. Isso é grama. Espera aí, espera aí. Eu sei o que eu vou fazer. Toma aí, viado. Toma aí, viado. Toma, viado. Toma, viado. Então vai lá para fora, vai. Olha o cara aqui querendo sair. E o ursinho está chateado comigo. Acho que ele não gostou. Nossa. Que eu vi o laço. Nossa. Sai. Ai. Não, ela é como... Ai. Já mandei o ursinho. Eu já fui também. Nossa. O que é isso? Está acontecendo? O que? O que? Larga a porra. Oh. Tu foi e ele saiu. Opa. Não. Opa. Tu vem comigo, caralho. Tu vem comigo, caralho. Tu vem comigo, caralho. Não. Eita. Eita, porra. Eita, porra. Nossa. E agora? Nossa, o que é isso? Eita. É briga de bêbado. Né? Os bigodinhos ali na porrada. Olha lá. Vai azulinho. Dá porrada nele, caraças. Eita. Só está fugindo o azulinho. Ah. E que é? Eita. Está dopado. Ih, que macaco. WTF? É o macaco. Eita. Como assim? O que é isso? Como assim? Homem-Aranha. WTF? Vai gente, se bate aí, porra. Eles são amigos, de certeza. Aham. Ah lá, deu. Eu dou pau. Tchau. 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 Tchau.